Simpro mantém visitas às escolas para mobilizar categoria contra a PEC 66. Para fortalecer a luta contra a proposta de emenda à Constituição 66-2023, as visitas da diretoria do Simpro às escolas seguem a todo vapor. O trabalho, iniciado em setembro, percorrerá todas as regionais de ensino. A ação compõe o calendário de luta do sindicato em defesa da aposentadoria dos professores e orientadores educacionais. Nas visitas, diretores explicam que, caso a PEC 66 seja aprovada, as regras para aposentadoria serão ainda mais rígidas. Entre as maldades, professoras e orientadoras educacionais terão aumento de 7 anos na idade mínima e professores e orientadores 5 anos. Além disso, o tempo de contribuição será de 40 anos. Além de esclarecer os prejuízos da proposta, o objetivo das visitas é mobilizar a categoria para a luta contra a proposta. O texto da PEC 66 já foi aprovado no Senado e agora tramita na Câmara dos Deputados. A pressão sobre os parlamentares é decisiva, já que é o responsável por promulgar ou não propostas de emenda à Constituição, é o Congresso Nacional. Originalmente, a PEC 66, conhecida como PEC da Morte, trata da ampliação de prazo de parcelamento especial de débito dos municípios com a Previdência. Mas, quando seguiu para votação no Plenário do Senado, em agosto deste ano, recebeu emendas determinando que as regras previdenciárias da União, Emenda Constitucional 103-2019, fossem aplicadas ao Distrito Federal, Estados e Municípios.